Já ouviu o meu cara, eu não sei o chão Tudo bem parado, vem com o rei amor Menina, fica a vontade, ele passa a pé Me liga mais tarde, vou agora, vou nessa Basta, bota, 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 bota A cena, bota, 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 bota Que hoje vai rolar, eissé, 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 eissé Usá meu rio 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 A cena, bota, 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 bota Que hoje vai rolar, eissé, eissé, eissé Isso primeiro é o chão, quer ir desneis Que hoje vai rolar, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar, 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 que hoje vai rolar São Paulo e Domingos São Paulo e Domingos São Paulo e Domingos